Cara, hoje é realmente um dia muito especial, até porque é Natal, né? E Natal não acontece todo dia, mas... Mano, é... Eu não sei o que eu vou fazer hoje, velho, porque basicamente não tem ninguém aqui em casa, eu tô meio que sozinho e tal... Quer dizer, eu não tô completamente sozinho, né, mano? Mas eu tô sozinho entre partes, porque tem gente em casa só, mano, que eu não quero ficar com eles, mano. Ai, ai, mano, mas eu acho que eu vou mexer um pouco no computador, velho, já que tem pessoal lá na cozinha, tem pessoal lá na sala e etc, mano. Mas eu vou mexer no computador, velho, vamos ver o que tem de novo no computador. Se eu não me engano, velho, eu acho que hoje tem vídeo especial de Natal, né, mano? O bem é que eu gosto bastante dessa época de Natal, velho, o pessoal costuma ficar muito louco, velho. Mas, velho, eu não sei, velho, não sei, não sei, não sei. Mas eu prefiro mexer no computador, velho, mexer no computador é muito melhor do que isso, velho. Vamos ver logo os especiais de Natal, velho, devem estar muito maneiros os especiais de Natal. Tá, né, mas... é... o que eu vou fazer, velho? Porque, tipo assim, é o especial de Natal, mas... é... é Natal, então se é especial de Natal eu tenho que ver vídeo sobre o especial de Natal, mas o Natal tá acontecendo aqui em casa e eu não tô colamorando com o pessoal, velho. Ai, velho, mas... mas tá bom, né, mano, ver uns videozinhos não vai... não vai... Tá bom, mas depois eu vou lá conversar com o pessoal, velho, mas... uns videozinhos não vai influenciar muita coisa. Ou será que vai, mano? Eu vou conversar com os caras, mano, os caras mal vêm aqui em casa e quando vêm eu vou ficar aqui mexendo no computador? Ah, mas eu já tomei minha decisão, velho, eu vou mexer logo no computador porque eu faço isso todo dia e eu vou fazer hoje, mano. Não é porque hoje é Natal que eu não vou fazer isso, velho, eu vou logo mexer nesse computador porque parece que tá muito da hora hoje, velho. Tá, calma, isso, tá, calma, coloca a senha. Hum, isso daqui também é importante, velho. Tá, beleza, vamos ver o que a gente tem hoje, velho. Twitter! É, o Twitter tá normal, velho, mas... Ah, mano, hoje tem um pessoal que... aquele pessoal lá, mano, que grava Roblox... Ah, eu já sei, mano, aquele grupo lá de youtubers, velho, que grava Roblox, é... Ah, lembrei, 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 mano, é a família Beteiro, velho. Será que eles postaram algum vídeo especial de Natal, velho, alguma coisa assim? Ah, mano, se eu não me engano, o do Beteiro, ele postou um vídeo, mas foi uma historinha de Natal, velho. Mas eu já assisti, velho, tá muito da hora, mas... Tipo assim, Natal, tipo assim, hoje, velho, hoje que é dia 25 e tals, eu quero ver alguma coisa, tá, o pessoal lá em casa, velho. Tipo assim, é... Ah, velho, eu não sei, velho, eu realmente não sei o que eu posso fazer, velho. Ai, 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 mano, o que será que eu faço? Hum... Pera aí, vamos dar uma boa olhadinha aqui, velho, calma aí, tô até em pé, velho, calma. Nessas horas a gente tem que ficar em pé, mano, porque aqui a gente tem que decidir um conteúdo de qualidade pra gente assistir. Achei, achei, boa, 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 achei, mano, achei, achei, achei aqui, vamos. Tá, beleza, a gente tem duas opções, velho, jogar Robrócolis, que eu faço isso todo dia, sabe, todo dia eu jogo Robrócolis. Ou a gente pode ir lá, mano, passar o Natal, etc, mas... Sei não, mano, eu toco nesse teclado, todo dia eu toco nesse teclado, velho. E hoje que é Natal, eu vou continuar tocando nesse teclado, velho, tem um pessoal lá que... Tem um Samyaris meu que só aparece no Natal, velho. Esse teclado, Natal, teclado, Natal, ou tocar no teclado, ou ir pro Natal, ou continuar tocando nesse teclado, ou ir pro Natal, velho. Não, não, calma, calma, mano, minha cabeça tá ficando confusa. Ai, calma, velho, eu pensei que eu já tinha tomado uma decisão, mas calma, velho, eu tinha uma ótima ideia, velho. Eu... Por que que eu não vejo só um videozinho, velho? Provavelmente... Ah, mano, o Rogério Beteira, ele postou um vídeo, velho. Mano, na moral, tá tudo articulado aqui na minha cabeça, velho. Vamos ver esse vídeo aí do Rogério, porque parece que tá muito top mesmo, mano. Mas eu tinha uma ideia, velho. Por que que eu não assisto esse vídeo na TV lá da sala, velho? O pessoal vai gostar bastante. E eles também quase me vê, assistem... Eles quase vêm aqui em casa e, tipo assim, eu assisti com eles, vai ser muito especial, velho. Hum, o que fazer... Mexer no computador... O que será que eu faço, velho? Tipo assim, eu mexo no computador todo dia e mexo sozinho, por sinal, velho. Mas eu acho que eu já tinha uma ideia, mano. Ah, velho, tomei uma decisão, velho. Eu tô indo lá agora na sala, velho. Ah, velho, é o jeito, mano, é o jeito. Vamos nessa, vamos que vamos. Tá, né, mano, no começo eu tava com meio de receio de ir lá, mas é melhor eu ir, mano. Porque, tipo assim, por que que eu fico vendo vídeo sozinho aqui, sendo que eu posso ver o vídeo com o pessoal, mano. Lá na sala, tá todo mundo reunido. Aquele clima bom de Natal, aquele pessoal conversando e tals. E eu acho que o pessoal, eles também estão meio... Eles estão fazendo essas coisas aí, eles estão fazendo as coisas lá na cozinha e talvez... E na sala estão conversando, tomando algum refrigerante e tals. Mas por que que eu não coloco esse vídeo pra descontrair, pra gente conversar mais, mano. Pra gerar mais assunto, velho. Já tomei minha decisão, velho. Eu tô indo lá agora, velho. É isso mesmo, velho. Eu tô indo lá, eu tô indo lá. Tô nem aí. Galera, desculpa aí incomodar, mas, mano, eu tinha uma ideia sensacional. Eu decidi colocar um vídeo natalino aqui pra gente, velho. Tipo assim, é que a gente tá meio que na época de Natal e tals. Não queria incomodar muito, mas... É, eu decidi, velho. Eu decidi colocar esse vídeo aqui do Natal na TV e tals. Eu posso? Eu posso? Boa, mano. Agora eu tô vendo vantagem. Beleza, mano. Eu vou pegar lá... Eu vou pegar o RL do vídeo e vou colocar aí na TV, mano. Segura só um minutinho. Só um minutinho que eu tô indo lá, hein. É o seguinte, hein, galera. Eu vou ligar aqui a luz... Eu vou desligar a luz aqui pra ficar melhor, pra gente só prestar atenção do filme, mano. Ó, eu já tranquei tudo. Já tranquei as portas, as janelas, pra gente prestar só atenção aqui no vídeo, no caso. Não é filme. Porque se fosse filme, não seria... É, vocês entenderam, né, gente? Então, eu quero todo mundo fazendo silêncio pra todo mundo prestar atenção o máximo aqui no negócio, beleza? Então, vamos que vamos, velho. Olha lá, galera. Deu play, hein. Deu play, hein. Quero todo mundo em silêncio. Vamos que vamos, velho. Nossa, mano. Deve estar muito bom esse especial do Rogério, velho. No ano passado e fiz um modelo novo, velho. Vocês vão ver que tá muito top. Só, mano, aqui, mano. Mano, é o seguinte, velho. A gente nem sempre vê as coisas no passado, né, mano? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai entrar na minha casa. Vamos aqui no quarto do meu pra gente conversar sobre algumas coisas, galera. Então, vamos sentar aqui. E eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que aconteceram este ano. E passar alguns recados aí que podem ser importantes. Talvez não vão ser tão importantes assim. Mas, provavelmente, vocês vão gostar bastante. Então, bora passar os recados aqui agora. Eu sei, galera, que esse ano foi duro pra algumas pessoas, etc. E esse Natal também pode ser bastante importante pra gente. Porque a gente pode pegar uma época ali. Porque sempre é uma época boa o Natal, né, mano? Então, a gente sempre... É uma época que a gente pode esquecer das coisas, mano. E vai ser bastante coisas importantes pra gente. Principalmente porque... Como eu falei, não foi um ano tão fácil, velho. A gente teve algumas complicações. Eu tive algumas complicações também. Então, se você também teve complicações, você não esteve sozinho. Mas, porque eu pensei, mano. Por que a gente não pega essa parte do especial? Que seria, basicamente, eu tentar fazer um especial igual. Eu poderia fazer igual ano passado. Eu queria só mostrar minha casa do Bloxbug. Mas, por que que eu não pego e tento fazer algo novo? Um especial completo? E eu decidi fazer alguma coisa completinha aqui pra vocês, galera. Eu até acendi a luz porque foi realmente uma ideia brilhante, galera. E pra mudar um pouco o cenário. Pra deixar um pouco mais colorido. Porque a ideia foi fenomenal, galera. E eu também queria dar um recadinho. Porque, mano. Muita gente pega o Natal e a véspera de Natal. A véspera... O Natal em si. E acaba passando... O Natal só mexendo no computador, velho. Não conversa com ninguém. E acaba só ficando mexendo no computador e etc. E acaba, sei lá. Não conversando com a mãe. Não conversando com o pai. Não conversando com os irmãos. E acaba só ficando ali, mano. Mexendo no computador, mexendo no computador. Quando é na hora da ceia, né. Que todo mundo se reúne. Fica todo mundo quieto. Ninguém se... Ninguém conversa com ninguém. E quando termina de comer. Volta de novo pro computador. E isso se repete todas as vezes. Não é à toa que uma coisa me chamou atenção, mano. Eu pedi pra... Para os meus amigos. Gravar um recado de Natal, mano. Pedi pra maioria deles gravar um recado de Natal. E um recado do Nipu me chamou bastante atenção, galera. E por isso vai estar aparecendo pra vocês. Agora. Na telinha, mano. E aí, seus cheirosos. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra desejar que todos vocês tenham um ótimo Natal. Um ótimo ano em 2021. E um ótimo ano novo. Eu peço também que... Vocês deem um tempinho pros jogos. Porque eles são permanentes. E você pode jogar quando você quiser. Faça tempo com seus familiares. E dê bastante carinho pra eles, beleza? E... É isso. Valeu. Até mais e tchau. É uma coisa bastante empolgante, galera. Nota que outras coisas que a gente também aconteceu bastante esse ano. E a gente pode usar bastante Natal. É palavras novas, galera. A gente pode aprender sinônimos de palavras diferentes. Que a gente pode usar bastante no dia a dia. É como a gente fala. Falar bonito, né, mano? E quando eu tava conversando com o Guga, mano. Pra pedir esse vídeo pra ele, velho. Teve uma coisa bem interessante. Porque eu pedi ele... Eu pedi pra ele pra mandar uma mensagem, mano. E ele falou bem bonito, mano. Por exemplo. Vai tá passando agora aí na tela o videozinho dele falando, mano. Bom, mano. Tô só passando aqui pra desejar um feliz Natal pra vocês. E um próximo ano novo mundo aí, velho. Mas valeu. E como vocês podem ver, ele falou muito bonito, né, mano? Ele falou, desejo todos um feliz Natal e um próspero de ano novo. E curioso que eu nunca... Ninguém, tipo assim... Quando você conversa com alguém, ninguém deseja pra você... A maioria das pessoas, pelo menos, não fala, é... Te desejam um feliz Natal e um próspero de ano novo, etc. E eu até brinquei com ele, mano. Nossa, falou bonito. E... Mano, o engraçado é que eu comecei a pesquisar sinônimos de outras palavras. E comecei até a utilizar em conversas de texto. E conversas de áudio também, mano. Que é muito importante, mano. Tipo assim, deixa a conversa um pouco mais bonita e você aprende. Nossa, mano. Não sabia o que isso daqui significa isso daqui, velho. E só pra você ver o que a gente tava conversando na conversa anterior, hein, galera. O Guga, que é um dos criadores do Corridor of Rage e de outros jogos aí... Ele provavelmente é uma pessoa bem ocupada, galera. Porque ele tem que criar os outros jogos. Tem um canal no YouTube também. E, mano, ele tirou um tempo pra conversar comigo. Provavelmente ele vai tirar um tempo lá na véspera de Natal e na véspera de ano novo... Pra ficar com a família dele, pra gente conversar. Porque, mano, eu acho que pra mim o principal objetivo do Natal é esse, velho. Enfim, mano. Mudei de lugar pra pegar um fundo mais escuro e a frente ficar mais clara. E também pra mudar um pouco de lugar, né, mano. Porque pode ser bastante importante, velho. E, galera, às vezes eu também me pergunto sobre... Como alguém pode contagiar os outros, né, mano. Porque quando começou a pandemia, velho... Eu confesso pra vocês que eu tive alguns problemas aí pra cuidar do canal. E assimilar com as coisas da escola. E, mano... É... Às vezes eu ficava com a cabeça meio cheia, tá ligado? Mas... Eu sempre conseguia me... Como posso dizer? Sobrepor sobre a situação. Porque eu sempre fui muito... É... É... Expressivo. Só que uma pessoa que sempre me chamou de atenção, mano... Foi o André, mano. Qualquer situação, o André, ele conseguia transformar numa coisa engraçada e divertida. E etc, galera. Então, mano... O André é uma pessoa que se destacou muito, velho. Porque... Por causa disso, velho. Ele é uma pessoa muito... Muito divertida, velho. Que deixa tudo muito engraçado, velho. Não é à toa, galera, que uma pessoa que eu mais cobrei... Ô, André, se você tá vendo esse vídeo, mano... Você vai saber bastante. Uma das pessoas que eu mais cobrei alguns vídeos, mano... Era o André. Porque ele conseguiu transformar... Geralmente, nesses vídeos, a pessoa fica bem neutra, né. Porque você não sabe o que falar, basicamente. Nem se você montar um roteirinho. E o André, mais uma vez, mano... Conseguiu fazer o vídeo com a cara dele, mano. Ele não foi forçado, velho. Ele mostrou com a cara dele. Ele foi... Mano, ele foi basicamente a mesma coisa, velho. Ele não foi forçado. Ele continuou mostrando aquilo que ele é, mano. É incrível, velho. O André, ele consegue se sobrepair. E sempre que eu vejo o André falando... Algum vídeo do André, mano... Eu sempre dou muita risada, velho. Eu me pergunto. Caramba, mano. Será que... O André... Mano, como é que o André consegue fazer isso, velho? Como é que ele consegue essa habilidade dele? De ser sempre animado e contagiar basicamente os outros, né, mano? Porque se ele rir, você vai dar risada. É basicamente isso. O André, ele parece um pouquinho comigo, né, mano? Mas... Eu acho que todo mundo na família Beteira é assim, mano. Cada um... Na família Beteira, a gente sempre tenta dar o máximo de risada possível. A gente... É meio que contagiante, né, mano? Porque um rir lá na cala, é o outro rir também. Daí o outro acaba rindo. Daí o outro fala alguma coisa... Mesmo num tom de riso. Ninguém entende. Dá mais risada ainda. Porque, mano... É assim que tem que ser, eu acho, velho. E às vezes, mano... Eu penso o seguinte, velho. Às vezes você pode... Às vezes você pode ser uma pessoa também fora da casinha. Qual é uma pessoa fora da casinha, mano? Uma pessoa que consegue pensar numa coisa, velho, genial... Tipo assim, que dá a todo mundo risada, mano. Transformar uma situaçãozinha pequenininha e fazer todo mundo dar risada, mano. Por exemplo, o VA, mano. O VA, ele derruba um ventilador. Todo mundo dá risada, mano. Porque ele fala de um jeito engraçado. Ele reage de um jeito engraçado. E ele faz isso, mano... Pra transmitir alegria, velho. Ele transmite alegria, mano. Isso daí também é muito importante. Não é toque eu pedi pra ele gravar um vídeo também, mano. Eu pedi pra ele logo no início gravar um vídeo. E esse daí foi o resultado, galera. Olha, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui pra desejar um Feliz Natal. Tudo de bom pra vocês e sua família. Eu quero que vocês sejam muito felizes nesse Natal. Que você consiga aquele tão inspirado presente que você queira. Que você consiga passar seu Natal junto com o seu... Com seus amigos, com sua família. Na verdade, melhor. Com as pessoas que você ama. Um beijo e um queijo. E também falei tchau. Um Feliz Natal pra galera que tá vendo, mano. E um Feliz Ano Novo. Um que... Muita batata, muito pano de queijo. Basicamente isso, galera. Então, até aí, mano. Esse daí também foi um dos melhores vídeos que eu já vi, mano. Eu vi todos, velho. Eu vi todos várias vezes. E eu gostei bastante dele. Eu gostei de todos, na real. Todos pra mim foram um dos melhores, velho. Achou que eu não ia arrumar outro lugar pra me mudar, né? Mas eu encontrei, mano. Então, galera. Basicamente isso, velho. Muito da hora mesmo. E outra pessoa que também, mano. Eu pedi o vídeo e foi o Victor. Na verdade, o Sr. Victor. Como vocês conhecem aí, mano. Ele criou o canal dele desse ano. Esse ano mesmo, velho. Mano, outra pessoa incrível, velho. Uma pessoa que se dedica bastante. Se destaca bastante também. E eu acho que... É meio que... Sei lá, mano. Faz parte, acho que de todo mundo que participa da Família Beteiro. Que tem esse negócio, velho. Se destacar bastante. E eu também pedi um vídeo pra ele, mano. E tá aí, mano. O resultado do vídeo foi esse negócio aí. Então, toca na tela o vídeo do Sr. Victor. Vai! E aí, pessoal. Eu sou o Sr. Victor. E tô passando aqui pra deixar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra todos vocês. Então, estamos juntos. Uou! Então, mano. É basicamente isso, velho. Mas, mano. Agora você deve estar se perguntando, mano. Não tem mais lugar nenhum pra se mudar, velho. Mas eu tenho sim, mano. Eu vou achar outro lugar agora pra gente se mudar o cenário um pouco. E a gente falar sobre outra pessoa. Então, vamos que vamos, velho. Eu falei que eu tinha outro lugar. Mas você não acreditou? Aí, beleza, né, mano. Eu cheguei e pedi um vídeo pra um monte de gente. Teve gente que não conseguiu mandar, mano. Infelizmente. Até porque eu tive que fazer esse vídeo antes, mano. Mas, brigadinho, mano, todo mundo. Eu pedi pra uma galerinha. Mas, galera. Tem gente que não vai conseguir mandar, mano. Até a gente até entende. Porque essa época é muito corrida pra gente, mano. Principalmente eu tô correndo aqui, mano. Pra tentar adiantar uns videozinhos aí. Pra ficar meio sossegado no dia 24 e 25, mano. Mas daí eu tava pensando, mano. Beleza, mano. Agora falta pedir vídeo pra pessoa principal, mano. O Biano e o Dudu, velho. E você deve estar achando que foi uma missão impossível, né? Daí eu cheguei. Pedir pro Biano com calma, com carinho, mano. Mandei um textinho explicando tudo. Porque, mano, eu fui super sério, velho. Eu fui super sério. Até hoje, velho. Até hoje. A gente brinca aqui só, velho. Em todo lugar, velho. Em todo lugar. A gente entra numa cal pra discutir um cargo. A gente vai sério, velho. A gente entra em alguma coisa... A gente entra em alguma coisa aí, velho. Pra discutir qualquer coisa. A gente faz brincadeira. A gente entra pra fazer o roteiro de algum vídeo. A gente faz uma brincadeira. A gente tá conversando no meio de um vídeo. De uma historinha que é super importante. A gente faz brincadeira. Não é à toa que daí que saem os bastidores dos vídeos aí. Então eu pedi pro cara lá, mano. E eu pedi. E ele mandou, velho. Ele mandou, hein. Pelo incrível que parece. O Biano mandou. Que é uma pessoa principal, mano. Ele é um dos principais. Não é. Eu não tô querendo colocar principal. Mas ele é um dos principais, mano. Na minha vida, tá ligado? Vem minha família, assim. Aí vem o Bianinho, tá ligado? Você tem que vem a família primeiro. Vem Deus, minha família. Aí vem o Bianinho, mano. Tá ligado? Então vamos que vamos, mano. Roda um trechinho aí, velho. Do videozinho do Biano com o Dudu. Ele falando Feliz Natal e Feliz Ano Novo, velho. Pra vocês. E aí, gente. Tudo bem com vocês? Eu vim aqui pra desejar um Feliz Natal pra vocês. E um ótimo Ano Novo, né, Duduzinho? Isso! Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que o ano que vem seja incrível pra todos. Feliz Natal, gente. Feliz Ano Novo. Eu! Feliz Natal, galera! Eu! Eu! Muito louco mesmo, né, galera? E eu paro pra pensar um pouquinho, galera. Eu tava aqui olhando um pouco, etc. E, mano, muito da hora mesmo, mano. Quem diria, mano. O cara arrumou um tempinho aí pra mandar o vídeo. Todo mundo aí, mano, que conseguiu arrumar um tempinho pra mandar o vídeo, mano. Até que não conseguiu mandar, velho. Mano, é muito importante que os caras me deram atenção, velho. Eles me deram atenção e conseguiram... O que já importa, mano, é me dar atenção, tá ligado? Deu atenção pra me mandar o vídeo. E foi muito massa mesmo, velho. Mandei de lugar de novo. Não importa, mano. Porque esse aqui, agora, o recado é meu. Você deve estar se perguntando. Cadê o videozinho do Rogério dando o recado dele, galera? Agora o recado aqui é em real pra você aqui, mano. Porque eu vou dar o recado diretamente, beleza? Então, mano, é o seguinte, mano. Tenta dar um tempo aí no computador, no celular, etc. Vai passar com a sua família, mano. Com seus amigos, etc. Com as pessoas que você acha importantíssimo, velho. Porque você vai estar me ajudando. Porque você não vai estar me ajudando, não. Você vai estar me ajudando a você mesmo demais, velho. E você sempre vai ter um tempinho pra mexer no computador, no celular. Jogar, ver os vídeos do Rogério, o Betê, da família o Betê, etc. Então, mano, esse daí é basicamente o meu recado, velho. Então, faz isso daí. Você vai se divertir bastante, mano. Você vai se divertir, querendo ou não, muito, 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 velho. Então, mano, é basicamente esse. Esse foi o especial de Natal. Se você tem curtido, mano, deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Que isso vai estar me ajudando bastante. Valeu? Então, muito obrigado por assistir. Até o final. Valeu, até mais. Tchau, falou, fui. Errou. Que sonho maluco, velho. Mas eu tinha uma ideia do que eu vou fazer hoje, hein, velho. Alguém aí precisa de ajuda na cozinha ou em alguma coisa, mano? Pera aí que eu tô chegando, hein. Calma aí, mano. Espera só um segundo que eu tô chegando, tio. Tô chegando, tô chegando. Pera aí que eu vou ajudar. Tchau, tchau.